Abertura Ferramentas a postos Parafusos apertados E motores aquecidos Estão todos prontos para sair à aventura É hora de voar Segunda ação está a partir das 19h No canal Banda Aqui vamos nós Canal Banda é bicho Ativar o poder do fogo Da terra Da água Do ferro Eles têm novos poderes Entregam surpresas todos os dias As coisas vão melhorar E vão salvar o mundo Prontos para ação Super Wings 9 episódios de segunda a sexta Às 20h No canal Banda É uma entrega dos Pequiques É uma entrega dos Pequiques Vamos todos descobrir Em muitas missões da equipa Pequiques Excelente Pequiques bag Segunda a sexta às 16h30 No canal Banda Encontrei isto Que bom a primavera ter chegado Pois é E todos os animais Estejam a sua chegada Sabem o que isto significa Com uma corrida Cheia de cor e alegria Até ao canal Banda Olhem para aqui Eu não sou o último Aqui a primavera É mais divertida É o melhor dia de sempre A boa Chegou a primavera 20 de março A partir das 8h30 No canal Banda Está na hora do recreio Quer brincar? Claro Quer ser um herói super valente Só precisas de uma capa Cabo! Ou o cientista mega maluco Cabalhota, cabalhota, cabalhota Aqui podes ser quem tu quiseres Olha, malta, sou uma macaca Todos os dias E a toda a hora E olha, brulha E aí, 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 aí Esta No Panda Kids O mundo mágico do príncipezinho Está à tua espera Podes registar-te em Clube Panda Para participar em todos os passatempos Depois de te inscreveres Só tens de responder à seguinte pergunta Qual é a razão pela qual Queres ir ver o teatro do príncipezinho? A tua resposta Pode ganhar um convite duplo Para uma sessão deste musical Minha casa Canal Panda É Ficha Que o Panda é Ficha Ninguém pode duvidar É como o seu novo livro Que vamos todos espreitar O Panda é simpático Carinhoso É mesmo um amigo especial Ao ler esta história Podemos dizer Que o Panda É Ficha Valer Há um lugar Onde se podem avistar coelhos aquáticos Famílias de porquinhos saltitantes E descobrir bichinhos muito especiais O primeiro rato voador Onde é que estão, maninhos da floresta? No incrível mundo animal Do Canal Panda Super mega divertido Canal Panda É Ficha O Zoo anda à solta no Canal Panda Para estes pequenos selvagens Cada dia é uma grande aventura Cheia de garra Madagascar Pequenos selvagens Segunda à sexta Às 17 horas No Canal Panda Que belo dia para ser papá Todos os miminhos Maravilha E muitas surpresas especiais Estou ansioso por provar Num dia perfeito para sorrir no sofá Ao lado do teu melhor amigo És o melhor papá do mundo inteiro Diz Dia do Pai Especial Dia do Pai 19 de Março A partir das 9 horas No Canal Panda Nós tínhamos o que acabei de saber Boas notícias amiguinhos A primavera está a chegar E por isso em Março festejamos sem parar Estamos juntos Estamos juntos Com aventuras de quatro patas muito especiais Vamos dançar Viva E com um dia cheio de mimos para dar Que belo dia para ser papá És o melhor papá do mundo inteiro Viva Canal Panda É ficha Eu sou o Dark E esta é minha irmã gêmea Leila Juntos formam uma dupla de pilotos muito especial Prontos para salvar o dia Os alunos estão em perigo Com asas e bravura de dragão Piloto de resgate Asas no ar Dragões, pilotos de resgate Segunda à sexta às 17h30 Canal Panda É ficha É ficha É ficha É ficha